A 15ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre População e Situação de Rua foi no Plenarinho e teve como presidente o vereador Paulo Gaspar. É uma comissão que fez uma fotografia de um cenário atual, já teve essa comissão no passado na Câmara e tem que existir outras no futuro para ir medindo essa complexidade desse problema, que ele vai mutando ao longo do tempo, adquirindo proporções diferentes, temos um aumento considerável da população de rua em Campinas e trabalhar nas causas e consequências desse problema. Está muito mais acessível para nós trabalhar a consequência porque ela é no curto prazo, as causas são estruturais de Brasil de 500 anos, então é um desafio permanente para nós. Também participou o vereador Cecílio Santos, que é inclusive o relator da comissão. Colocamos alguns itens aqui, um deles iniciando um tópico, que as principais dores que mais afetam é a de ter que enfrentar os olhares de julgamento e desprezo da população. O promotor também mencionou isso, que a gente deve olhar o nosso irmão que está em situação de rua com um olhar humano. Então, se a gente não tiver essa percepção, esse olhar, todo o nosso trabalho a partir daí fica um pouco complicado. A grande maioria da população em situação de rua tem sérios distúrbios relacionados à saúde, incluindo problemas mentais e transtornos com o uso de drogas, conforme mencionou o vereador Paulo Gaspar na abertura da reunião aqui. A depressão e por aí vai. Então, a grande maioria das pessoas que vivem em situação de rua busca alternativa. Ele não quer estar ali na rua. Agora, segundo o presidente da comissão, o relatório será enviado para o executivo e para a presidência da Câmara Municipal de Campinas. Para tomar o conhecimento aqui na Câmara, na Prefeitura e um trabalho permanente que continua, enquanto nós vereadores que fiscalizamos o poder público, para ir aperfeiçoando esses mecanismos, esses órgãos que hoje trabalham com essa problemática da população em situação de rua.